Lá vamos, sós e gols! O jogo do dia, o jogo que estávamos esperando, a revanche de Liquid, e fez, e fez, e Liquid, presente, professora Liquid, vem, DinaFly, SteelS2K, Grim, Elige, ele, o professor verdadeiro, Gabriel Toledo, falem, que isso, hein? Brasil! Que isso? Brasil! E a face claim vem, de Broke McMountain, Twist, Rain, Carrygun, o biscoitinho da... Tá afim de ganhar skins CSGO? Acesse agora o site Forstrop, e utilizando o cupom ARTS, você ganha 40% de bônus no seu depósito. Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal. Você pode depositar, utilizando as seguintes formas, cartão de crédito, boleto bancário, e até mesmo aquelas skins que você não usa mais. site bem completo, e com bastante atualizações. Não esqueça, acesse agora mesmo Forstrop com o link na descrição, e boa sorte a todos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso, o que é isso? Exato! O que é isso? O que é isso? Tá! Isso mesmo cancela? estão fechadas, a balança ela está pendendo muito para o lado da liquide, eu não sei por que apostas encerradas senhores, apostas encerradas aí, quem apostou apostou, quem não apostou não aposta mais 5 a 0 5 a 0 ah, o comecinho, esse mapa ainda mais é a escolha da liquide, nossa, mano que isso, que que aulas, velho olha 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 o elixão olha o elixão, ele já falou ah, elixão é melhor um frag na mão que dois te matando, né falem, falem falem, na fly, falem 1x1, bro, que falem falem 6 vai, o green já chegou o Steel já passou na fly, levou o twist tem o rain que tá aí no sanduíche vem molotovs, mais molotovs mais molotovs o green nossa, que spray nervosão leva 2 o time da liquid 2 o time da phase mas já tinha caído logo de cara o twist o coldzera vai chega olha o coldzera velho você achou que ele ia vacilar mas ele não vacilou eu achei que ele ia dar muita poucas hum, eu acho que ele viu eu acho que o carry gun viu eu, e o ué, o twist cara, olha o twist velho ué, que cover é esse? nossa nossa mas, ué mas, ué o cara que tava cobrindo ué nossa olha o eliche 2x2 elixão na flyers errou o tiro broke nossa ué 7x2 vem nossa eu tava esperando que nossa nossa ué ué nossa velho mas ali não era o coldz ali, velho a B é da liquid e a C4 está plantada nossa o carry gun tirou o coldz da B, mano nossa velho nossa que abalo olha o twist olha o twist olha o twist o carry gun se explodiu fallen e stewee's versus broke twist rain o stewee ele marotou nossa só que o broke ele tá sabendo tem a perfeitola o fallen tem será que o fallen sabe flechar pra ele mesmo pro lado aí nossa a flecha do fallen serviu pro rain tá o steel tá com vida a C4 caiu pra ah presente viu o professor dropou mesmo morrendo o professor dropou a C4 lá pra baixo falou toma um de HP ele tá com pouca bala três bala que round hein senhores cobe ali na cabecinha ó ó na fly ó opa eita aí ó a flechazinha caiu na cara velho broke e coldzera quer dizer o broke e o twist foram pra caverna o twist puxou na fly pelo pé ali quase hein flash flash o broke tá olhando vem o backup phase até o momento não foi muitos os rounds que a phase teve aí um espaço pra aquele pra esse backup dele aí famoso que é um backup calmo ó o coldz fez muito barulho tá chamando atenção ó cortado coach coach professor ué ué salve césar tatuador é um salve césar caramba será intercampeão brasileiro de 2021 você ouviu primeiro aqui grêmio campeão brasileiro da copa do brasil 2021 você ouviu primeiro aqui será olha o rain olha o rain ó kerrigan 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 a b é da phase c4 plantada coldz cera lurkeando vem aí o professor presente já pegou a info já falou ó tem lá aí lá onde where here there aí tá lá mais uma delige aí ó pode presente isso é louco hein mano caramba mano o fallen você percebe pistol vem uma k herói na mão do twist o kerrigan que dropou pra ele o kerrigan tá aí né humilde já chegou e falou toma carry nossa o nafly avançou legal hein aí o nafly avançou legal e ele falou c4 e ele falou c4 será que é f algum especialista em posse a c4 ficou foram pegar agora no coldz cera oxi oxi ah coldz cera coldz cera meu amigo ele tem 10 segundos pra trabalhar ele sabe onde tá o inimigo ele sabe onde tá o steel e você já pensou o que eu pensei nossa 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 o cara não sabe se o cold foi pra base ou não foi tá ligado ele tá tem smoke na frente dele ele não pegou ainda ele tá sem kit nossa o steel ele foi pelo cantinho velho fer tinha fer tinha coldzera cai o rain o nafly equilíbrio round professor ó meu deus o noo superado e foi recurso não cavou não cavou era sem recurso tá sem aí foi twist versus stewee stewee o kerrigan o kerrigan vai passando pegando aí ó toda a informação da jungle o stewee se sente ali ó livre e tranquilo o kerrigan ele tá até meio ressabiado nossa olha o cover mas o cold deu o cover depois que o cover ó nossa o cold agora ficou com os de hp deixa que eu deixa o cover aí agora vem nossa ele flash perfeitinha do stewee que é kerrigan cold e kerrigan é só kerrigan e aí é hip 13 a 10 que isso falem que isso falem o falem colou ali no buraquinho da janela soltou o dedo no spray o elige vai passando cai agora o nafly mata o kerrigan mata o twist mata o rain é round armado era armado 10 são 5 map points para o time da liquid o cold vai passando cai o professor coldzera ah quando você pensa em alguém pra chamar a responsabilidade nessa phase coldzera matou o fallen matou o green só que aí tem que ajudar aí o coldzera hein rapaziada porque ó lá já caiu o broke já caiu twist a c4 não tá sendo plantada vai rolar ó ó deu um gato como um bot ali o time da 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 liquid o elige matou o plant o que é nossa o coldzera vai ter que resolver ainda velho ele matou 2 deixou 3x5 de repente ele tá 2x3 cara nossa é uma é nadar contra a correnteza isso daí velho inacreditável né no tá beleza ele consegue a terceira kill dele e aí é steward ok que já fez bons rounds contra kerrigan coldzera olha o kerrigan e agora nossa o steve falou vou me apagar não vou eu vou é me embora velho 15x11 tem jogo o professor pulou ali fez o avanço no caminho do rato o elige algo mano não cara algo na mão de pessoa boa cara parece fica até injusta a trocação né é um negócio que o cara mano é injusto se for ver o falei acertou o falei acertou aquele tiro nessa daí o elige só precisou dar a completadinha 5x3 1 minuto e 10 pra trabalhar sem cold e sem rain difícil viu difícil velho o falei vai ter que ser posicionando não tem ninguém pelo palácio os dois os três na verdade é pela caverna vem mais molotov em cima da molotov e papá sair não passa porta fechada o falei levo dele elige green e acabou o primeiro mapa é só ué e começou a som do acústico SL o segundo mapa phase claim versus team liquid é o segundo mapa escolha agora da phase e aí a liquid começa de CT tá virando um clássico esse liquid phase na nuca tá virando um hit aí porque mais uma vez o último jogo foi prorrogações jogo né quer dizer teve o jogo do 16x1 né foi 16x1 aí teve o jogo última vez prorrogação oh meu deus olha o que é aí o que é o que é o jogo ficou muito mais bonito recentemente olha a vertigo olha a vertigo saca a vertigo a nuca ela tá bonita são uma olha o code zero o twist 4x3 vira 3x3 o kerrigan chega o twist também é só o Fallen de AW na B ficou nossa cara se o Fallen não ia agora ele vai se o Fallen não ia ele já tava pra não ir mas aí ele pensa calma lá se pá os caras não sabem o que tá fazendo ele olha lá olha lá ele vai cabecinha 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 mais um pouquinho olha lá quem sabe né 4x5 5x4 nossa o Green desceu a bala ainda tem um tirinho no code zero 4x2 Fallen não perdoa lá fora é só o twist tá lá nossa uma aqui o presente hein o ousado o Fallen está ousado neste momento ousadia flutuando pelo mapa passa daqui passa dali o Fallen tá só esperando ó olha ele velho nem deixou o code zero clicar já abre que isso mano mano que isso tá muito a mais o Fallen hoje hein nó aí ele tá cara olha esse posso falar um negócio também se você já tá aí há muito tempo no CS já jogou uns campeonatos tá é difícil velho você ser um game leader velho é muito difícil em game leader é uma parada que você meio que vem da base velho é difícil você ao longo da sua carreira você ah hoje eu vou virar em game leader é muito difícil velho é um negócio né é cara é uma parada que meio que é complicado velho não é impossível mas é difícil você virar em game leader no meio do rolê tá essa medonha velho nove velho isso é um campeonato gente feia que que é isso sai fora cara olha olha hoje em dia isso aí é bullying velho isso aí é bullying e sai da cadeia viu sai da cadeia eu vou vou reportar isso ao ministério público velho eu já eu pensei tem né campeonato de gente feia mas se fizer é nossa é B.O. nove liquid cinco phase e a briga é boa broke leva o steel e neste round ainda tem o professor vivo o Krim no bombe velho a gente não falou tanto dele mas o Krim que tá ali num 16 barra nove ele fez um trabalho nesse bom ator surpresa vai agora o Fallen fez aquilo que eu falei que é olha lá foi tirando a mira para o parça dele na flá olha esse olha o ângulo que o cameraman pegou nossa cara 8x7 pra Vitality na nuke então até o momento o Kerrigan mata o Elige saiu com a AK Coldzera vai tentando quer outra quer outra quer outra quer outra na fly trabalhando em conjunto 3x2 o Kerrigan ele tem um sonho viu o Kerrigan tem um sonho toma uma HE bem próxima ali o sonho diminui um pouco porém olha o na fly achou o Kerrigan no meio da fumaça o Broke vai tentando escapar acerto na fly puxa a USP porque ele sabe que acertou o tiro vem flash na cara dele ele vai aí tentando olha lá e é o que eu falo mano um time que começa a ganhar corpo esse time da Liquid pegou a kill já estão esperando na fly eles já estão esperando o avanço ó ó ó ó ué ué não dá pra ver tava difícil velho tava difícil o cara tava tipo ali um camaleão né camaleão 25 segundos o round tá em aberto mas vai ser aí complicado o Ren vai ter que fazer o trabalho nesse bomb vão olhar o Broke mata o Ren faz o dele o Release 1x1 sabe que tá no bomb mano a mano e deu a melhor temos um Rego velho temos que diferença a Liquid cai o Elige mas o Fallen já mata o Kerrigan mata o Twist o Fallen gigantesco está aí cai o Coldzera é só o Broke o Ren o Fallen com duas eliminações lidera mais uma kill pro Fallen e acabou olha o Steel não acredita você viu o 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 Obrigado por assistir.